Música Estamos no Velho Oeste em cuja história estão gravadas cenas de amor de bravos e de heróis. Esta é uma das mais fascinantes aventuras de dois irmãos que agora ficam com vocês. São eles, Rocky e Ringo. Somos do oeste irmãos, entre bravos e bandidos nos criamos. Onde o amor e o ódio se misturam, desde criança pelo bem é que lutamos. O nosso pai era homem corajoso, em defesa da família ele morreu. Quem o matou foi um bandido perigoso, porém seu nome nossa mãe não esqueceu. E assim cresceram Rocky e Ringo, lutando contra ladrões e bandoleiros, até o dia que sua mãe ao falecer, disse o nome do fascínora que tirara a vida do querido pai. Foi ele, o temível Pancho Canhoto. Pelas estradas do oeste a galopar, em seus cavalos saíram o Rocky e Ringo. Precisavam encontrar Pancho Canhoto e conseguiram uma tarde de domingo. Ele estava no salão todo de preto, dois trinta e oito trazia no cinturão. Sua quadrilha com mulheres divertia, e nesse instante ali entravam os dois irmãos. Aqui fala Rocky. Eu e meu irmão Ringo viemos de muito longe para vingar a morte do nosso pai. Quem é Pancho Canhoto? Sou eu, já matei seu padre e vou a matá-los também. Muchachos, fogos nesse nome. Não, 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 não. Vem caro sua maldade, e Rocky e Ringo fizeram sua vingança. Ganharam o prêmio e são donos da cidade. Esta foi a história de Rocky e Ringo, onde mais uma vez ficou provado que a justiça é sempre soberana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL